O século XIX foi um período de reafirmação para a ciência. Nesta época, os estudos mais profundos começaram a ter resultados e a humanidade obteve mais respostas a respeito de sua origem. Mas com o decorrer do tempo, mais dúvidas aparecem. Esse é o ciclo científico. No fim desse século, historiadores encontraram mais dois continentes submersos. O nome de um deles é Lemúria, considerado por muitos como o paraíso perdido, assim como Atlântida, que dispõe de uma história mais conhecida. Historiadores, biólogos, geólogos, dentre outros especialistas, fazem especulações sobre a existência ou não desta terra perdida, analisando alguns fatos. Então confira no vídeo de hoje, Lemúria, o continente perdido. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Todos nós estamos acostumados a ouvir histórias fantasiosas ou lendas sobre um passado distante. O conto de Atlântida, por exemplo, uma cidade que há muitos milênios foi perdida no tempo e no espaço, soa como algo familiar. Temos em nossa mente uma lembrança, mesmo que curta, sobre esse assunto. Mas falar sobre Lemúria talvez soe como algo misterioso. Seria bem mais simples descobrir a verdade se tivéssemos à nossa disposição uma máquina do tempo que nos levasse milhares de anos ao passado. Mas como esse tipo de recurso ainda não está disponível, recorremos à prova científica sobre a existência ou não desse continente submerso. De acordo com os estudiosos, no passado a Terra era formada por apenas um continente. A isso, damos o nome de Pangeia. Em algum momento, em decorrência de fatores naturais, a parte terrestre do planeta dividiu-se, formando os sete continentes distintos que conhecemos hoje. Mas talvez, estas sete porções de Terra não fossem tudo o que existia. Philip Slatter, um zoologista e advogado britânico do século XIX, afirmou que uma massa de Terra bem abundante se encontra submergida no fundo do oceano há alguns milhares de anos. Para provar sua teoria, em 1864, ele lançou um artigo intitulado Os Mamíferos de Madagascar. Depois de muitos estudos na região, Philip mencionou que fósseis de Lemúria eram extremamente abundantes em Madagascar e na Índia, mas que, curiosamente, esses fósseis estavam ausentes na África e no Oriente Médio. Dessa forma, o zoologista propôs que, em algum momento no passado, a Índia e Madagascar faziam parte do mesmo continente, uma terra maior, e que, por causa dos fósseis encontrados ali, passou a ser chamado de Lemúria. A ideia de que um enorme continente existia entre a Índia e Madagascar também foi confirmada por Ernst Haeckel, um importante biólogo alemão que também viveu no século XIX. Vários itens da cultura asiática já foram encontrados em solo africano, mostrando que eles mantinham relações comerciais. E para Haeckel, era impossível que fizessem isso pela água, pois os barcos só foram inventados milhares de anos depois. Por isso, o biólogo concluiu que uma porção de terra continental unia a região. Assim, os humanos que saíam da Ásia poderiam se mover de um lugar para outro sem maiores problemas. Recentemente, cientistas juntaram diversas pistas sobre uma porção de terra no leste da Austrália, que estava passando desapercebida pelo geólogo. A área terrestre, com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, estava escondida ali durante todo esse tempo. Mas como os cientistas sabem que tem algo ali se está no fundo do oceano? Na superfície, conseguimos ver algumas ilhas que formam a Nova Zelândia e a Nova Caledônia. Para os estudiosos, isso é apenas 5% de algo bem maior. Segundo eles, mais de 94% da terra ainda está submersa entre o Oceano Pacífico e o Índico, o que comprova a existência de um enorme continente do passado. Mas as evidências de uma terra perdida não param por aí. Se entrarmos no Google Maps e observarmos bem de perto a área entre o sul da Índia e uma ilha próxima chamada Sri Lanka, vamos notar uma estreita faixa de terra que liga as duas regiões. Essa curiosa formação é conhecida como a Ponte de Adão, pois faz parte de uma antiga lenda hinduísta. Mas antes de falar sobre a lenda, vamos entender por que a ponte é uma prova clara da existência de Lemúria, o continente perdido. Há muito tempo, esses bancos de areia que dividem as duas regiões vêm sendo estudados, mas nenhuma conclusão definitiva foi tomada. A Ponte de Adão é considerada por alguns como a superfície de uma antiga construção. Talvez a primeira ponte criada por humanos na história. Mas há aqueles que discordam e afirma que não passa de uma formação arenosa desenvolvida pela natureza ao longo do tempo, o que é mais fácil de acreditar. Recentemente, um satélite da NASA sobrevoou a área e as imagens divulgadas comprovam a hipótese de que ela pode mesmo ter sido feita por alguém. O que está de acordo com as afirmações do doutor indiano Badri Narayana, que já estuda essa área por décadas. Podemos perceber que se trata de uma área vasta de terra com mais de 35 quilômetros de comprimento e que é dividida em várias partes pela água que escorre sobre sua superfície sólida. Para aqueles que concordam com a ideia da ponte ser artificial, a construção foi feita com vários tipos de rochas diferentes, uma sobreposta à outra. Com o passar dos anos, a areia em volta acumulou-se na estrutura, que foi ganhando a forma de uma faixa de terra totalmente natural. Algo que confirma isso é o fato de que a ponte localiza-se em uma área onde a maré costuma ser mais baixa, o que torna mais realista a ideia de que a areia teria se acumulado na ponte artificial de pedras. Além de todos esses fatos, rochas cortadas foram encontradas próximas à ponte de Adão, como se tivessem soltado dela. Depois de um estudo mais complexo, biólogos descobriram que essas pedras têm mais ou menos uns 7 mil anos, o que é muito estranho, visto que a areia embaixo delas data de apenas 4 mil anos. Isso reforça ainda mais a proposta que a imagem vista pelo satélite da NASA não é natural, mas foi feita por seres humanos em algum momento da história. Mas quem construiu essa ponte e o que isso tem a ver com Lemúria? Os arqueólogos estimam que os primeiros sinais de vida humana na região do Sri Lanka datam de milhares de anos atrás. Atualmente, a travessia entre o Sri Lanka e a Índia por meio da ponte é algo praticamente impossível. Com o decorrer do tempo, as dunas de areia se tornaram obstáculos que impedem qualquer um de passar e aqueles que se atrevem podem inclusive correr risco de vida. Os habitantes do local contam que até o século XV, antes de um enorme furacão atingir a região, era possível fazer a travessia entre um país e outro a pé, através da ponte. Além disso, a existência da ponte de Adão se aproxima muito de uma lenda contada pelo povo hinduísta. Coincidentemente, o Ramayana, um antigo texto hindu, faz menção a uma ponte que teria sido construída durante um período chamado Tetra Yuga, que segundo eles, aconteceu há mais de 1,7 milhões de anos atrás. O Ramayana conta a história de Rama, que é basicamente um deus na cultura hindu. A esposa dele, chamada Sita, foi sequestrada por um rei demônio de dez cabeças, chamado Havana, que segundo a lenda, vive na ilha de Sri Lanka. Nesta epopeia hinduísta, Rama faz de tudo para resgatar sua amada, e utiliza seu exército de macacos para construir uma ponte entre a Índia e a ilha de Sri Lanka. A ponte é feita de rochas especiais que vêm de um lugar distante. Chegando lá, Sita é resgatada e o rei demônio encontra seu fim. Será a ponte uma prova de que os fatos narrados no Ramayana realmente ocorreram? Ou a lenda é uma certeza de que a ponte de Adão é mesmo artificial? Os arqueólogos que estudam a ponte dizem que ela era muito mais visível milênios atrás, quando o nível dos oceanos era cerca de 100 metros mais baixo. Provavelmente, uma enorme inundação tenha ocorrido no passado e essa superelevação das águas tenha conduzido ao desaparecimento não só de um continente inteiro, mas de várias civilizações que viviam na Terra em um passado distante. Algumas rochas vulcânicas foram encontradas na ilha de Maurício recentemente. Após análises, os cientistas descobriram que as pedras datavam de mais de 3 bilhões de anos, enquanto a ilha de Maurício, que fica próxima a Madagascar, possui apenas 10 milhões de anos. Unindo todas as evidências, fica óbvio que Lemúria pode ir além de uma simples fantasia e que sua civilização, a muito perdida no fundo do oceano, talvez tenha sido o início de toda a vida no planeta. E em sua opinião, Lemúria e Atlântida são apenas contos de fadas ou regiões que realmente tiveram influência na história humana? Conta pra gente aqui nos comentários. Ah, e não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até a próxima!